Finalmente saiu o novo Deepin 25, o famoso Windows da China que muita gente gosta de utilizar. Essa nova versão dele tá bem interessante e tá agradando bastante gente. Nesse vídeo eu vou te mostrar o review completo sobre ela e caso você goste que vai testar no seu computador, eu vou tá deixando aqui na descrição e também no primeiro comentário o passo a passo pra você instalar. Desde já, já vai deixando seu gostei aqui nesse vídeo e se for novo por aqui, já se inscreve no canal. Sem mais enrolação, bola pro vídeo. Bom, a gente vai começar direto aqui na página oficial do Deepin 25, tá? Eu já instalei o sistema no computador, porém, eu quero passar antes essas informações oficiais pra vocês. Esse é um novo projeto, um design feito do zero, tá? Então, o Deepin 25 não tem nada a ver com as versões anteriores. É claro que boa parte foi reaproveitado ali, porém, eles falam que foi reconstruído, tá? Rolando um pouco mais a página, eles falam que já é um sistema sólido, tá? Então, todos podem utilizar sem qualquer tipo de problema e sem se preocupar se vai bugar, se vai crashar, essas coisas, tá? Ele é o mais sólido possível, o mais funcional possível. Continuando rolando aqui a página, ele dá também informações sobre opções de arrastar janela, deslizar, etc. E essa versão em si, ela é 100% mais rápida do que a versão anterior e também 50% mais fluido do que a versão anterior também, tá? Então, realmente é uma promessa bem interessante de sistema operacional. Rolando um pouco mais abaixo, essa versão também já conta com inteligência artificial, o que não tínhamos na versão anterior. Creio que até aqui essas informações são suficientes pra vocês. De restante, a gente vai ver no próprio sistema operacional. Eu tô utilizando aqui o navegador que já vem nativo no DIP25, tá? Então, você não precisa baixar outro navegador inicialmente, já vem um aqui prontinho pra uso. Essa aqui é a interface inicial dessa nova versão, tá? Então, a gente vê que realmente teve algumas mudanças aqui, como a adição da lupa de pesquisa aqui, pesquisa instantânea, né? Que você pode utilizar, vai abrir uma janela flutuante na tela e você já pode começar a fazer pesquisa sem qualquer tipo de problema. Outro ponto também foi adicionado, a inteligência artificial aqui que se chama Voice Air Bar, tá? Então, você clicou nela, você já vai ter acesso nela diretamente na sua tela. Você clica em ADD, somente uma vez e pronto, ela já tá configurada ali pronta pra uso, tá? É importante que você adicione uma conta aqui para que você consiga estar utilizando ela aí tranquilamente. Mas, basicamente, é como qualquer outra inteligência artificial, tá? Inicialmente, as versões gratuitas você vai conseguir utilizar, assim como o Copilot e outras também, tá? Então, pode ficar tranquilo que vai funcionar caso você precise, caso você não queira utilizar outra. Por padrão, o sistema está bem construído, tá? Continuando aqui na barra de tarefas, temos o Lautepad, que vai executar o menu iniciar e vai te dar acesso aos aplicativos usados frequentemente. Ou a categoria de aplicativos onde você pode acessar vários tipos de aplicativo. Como, por exemplo, você tem aqui todo o pacote LibreOffice, né? Que eu já cansei de repetir, que é uma alternativa muito boa ao pacote Office da Microsoft. Então, se você não quer comprar ou até mesmo só quer o básico, esse aqui é um pacote perfeito pra você. Ele não vai te decepcionar e vai funcionar tudo o que você precisa, tá? É claro, como eu sempre digo, algumas coisas vão mudar de posição. Não, eu digo isso porque eu sou usuário tanto do LibreOffice quanto do pacote Office. Então, eu sei ali que tem mudanças em algumas posições onde estão certas funções nessa ferramenta. Continuando novamente no menu iniciar, você tem navegador, gerenciador de aplicativos, loja de aplicativos, música, vídeos e muitas outras ferramentas que são muito funcionais e muito úteis também, tá? É claro que nada que vai te impedir de adicionar novas ferramentas a partir da loja, tá? Ele é um sistema que inicialmente ele vem bem completo e bem simplificado, tá bom? Você tem a loja de aplicativo deles, que é muito boa, já vem em português, traz basicamente tudo na tela inicial, tudo que você vai querer procurar. Se não, se faltar alguma coisa, você pode estar buscando aqui nas categorias, né? Através da loja, você pode tanto buscar por novas ferramentas quanto atualizar as ferramentas que já contém no seu sistema operacional, tá? Então, você tem tanto a parte de estar baixando e instalando novas ferramentas, quanto a parte de atualizar o que já contém no seu sistema. Então, é um sistema extremamente completo mesmo e muito simples de você estar utilizando. Entrando aqui no monitor de sistema, a gente pode ver algumas informações sobre hardware. Vocês viram que eu já executei algumas coisas ali, mesmo assim o sistema ficou com um consumo de 1.9 GB de memória RAM. Então, ele está com excelente gerenciamento de memória RAM, está alocando muito bem. Eu tenho 16 GB nesse computador e ele não precisou alocar uma quantidade de 4, 6 GB de memória RAM. Apenas 1.8 a 1.9 foi o suficiente para me fazer essa navegação que eu fiz pelo sistema operacional, tá? Ele também tem o uso de CPU muito bom, tá? Muito tranquilo também. Chega no máximo a 10% ali quando você não está rodando nada pesado, tá? E para quem vem do Windows, basicamente esse aqui é o gerenciador de tarefas, onde você vai ver os processos, serviços e muito mais. Retornando aqui para o menu iniciar, para a barra de tarefas, a gente tem aqui o navegador, como eu formei anteriormente. Tem o cliente de e-mail, terminal, calendário, música, editor de texto, calculadora, central de controle e também a lixeira, tá? Então, tudo que você apagar vai vir para cá. Meio parecido com o que você tem no Windows ali. Até por isso que muita gente fala que essa versão aqui, esse projeto é o Windows ali da China, né? Outras pessoas falam que parece muito com o MacOS, porém, eu acho mais parecido com o Windows. Basicamente, é o mesmo modo de uso, né? Tem o menu iniciar, tem o explorador de arquivos, tem o computador, tem o navegador, tem a lixeira. Mesmo caminho aqui na lateral também. Até aqui é bem semelhante, né? Eles tentaram imitar bastante aqui, ó. Você vê a barrinha aqui, que é a barra de uso, né? Tudo bem parecido com o que temos atualmente no Windows, né? E isso não é ruim, isso é legal, porque para quem está saindo do Windows, isso facilita muito, tá? Ele também conta aqui com uma central de controle muito simples de estar utilizando e muito bonita também, né? É bem organizada, você pode executar rede Wi-Fi, Bluetooth, habilitar ou desabilitar o modo avião, modo não perturbe, capturar a tela, gravar instantaneamente, gerenciar o brilho aí do seu computador, gerenciar volume, isso com muita facilidade, o que é muito interessante mesmo. O seu menu de rede Wi-Fi também é bem simplificado. Você pode escolher ali as suas redes, todas serão listadas aqui. E caso você esteja utilizando o seu computador via cabo de rede, ele vai marcar aqui automaticamente que tem uma rede cabeada conectada ao seu computador. Entrando aqui nas configurações, pessoal, as configurações dele não são tão avançadas assim, tá? Na verdade, ela não é difícil de estar utilizando. O sistema já está traduzido em português, porém, as configurações não foram traduzidas, tá? Isso é um ponto negativo, tá? Porque se o sistema foi traduzido, faltou dar uma atenção para essa parte aqui. Aqui, basicamente, temos em sistema display, configurações de som, notificações, para mexer na data e hora, colocar, setar aplicativos padrão, mexer na linguagem e região. Temos como configurar também o boot menu, você pode escolher uma logo maior ou uma logo menor, o que é interessante, tá? Para diferentes gostos ali, para diferentes gostos ali, isso é muito legal mesmo. Temos informações aqui, ó, sobre o sistema e também sobre o hardware que eu estou utilizando atualmente. Aqui ele fala que o sistema que está sendo utilizado é o DIP25, a versão 64 bits, rodando com o QR no 6.6.71, tá? E aqui o hardware que eu estou utilizando, é um Core 3 com 16 GB de memória RAM. Então, é um hardware legal, está rodando bem aqui com esse projeto. Nas categorias temos configurações de internet, personalização, ele traz alguns temas que a gente pode utilizar facilmente com apenas alguns cliques, né? Então, você vai clicar e ele já vai aplicar os temas para você sem qualquer tipo de problema e com muita facilidade, tá? Clicou, ele já vai aplicar aqui. Você pode setar automático, tá? Ou você pode sempre manter ali no tema escuro, se você quiser, ou num tema claro, tá? Isso tudo é opcional, você pode estar testando e ver o que melhor te agrada aí. Então, o tema noturno fica bem bonito, porém, para o vídeo aqui, para essa apresentação de vídeo, o tema claro destaca mais aí no painel do próprio YouTube, tá bom? Então, aqui temos como configurar também a barra de tarefas, temos como configurar os aspectos ali de cores do sistema operacional também. Você pode deixar a doc maior se você quiser, pode mexer aqui na posição onde vai ficar a sua barra de tarefa, pode escolher se ela sempre será exibida ou se ela vai ocultar automaticamente quando você não estiver utilizando, tá? Isso tudo é opcional e é legal que esse projeto traz várias configurações. Assim, você pode aí configurar do seu jeito e deixar o sistema cada vez mais agradável para você, tá? Tem muita configuração mesmo, basicamente você não vai sentir falta de nada aqui. Aí o sistema também traz acesso a multi-usuário, ou seja, se outras pessoas também utilizam o seu computador na sua casa, você pode adicionar um usuário para cada um delas, pode dar um nome, pode colocar uma senha, pode dizer o tipo de conta, etc. Aqui em Deep ID é para você sincronizar a sua conta do Deep, tá bom? Existe update quando tiver alguma atualização no projeto, você pode atualizar a partir daqui, não sendo necessário que você faça a reinstalação completa do sistema. Então é legal, eles têm aqui uma configuração bem completa e bem simplificada também para estar utilizando. Só falta dar uma atenção para a questão da tradução aqui. Na sua área de trabalho, quando você clica para o lado direito, ele tem um menu de contexto bem bacana, bem legal e bem semelhante ao que temos atualmente ali no Windows 11, né? Então você não precisa de comandos para estar utilizando o Linux, tá? Você não precisa de códigos, nada do tipo. Atualmente com o básico, você já consegue utilizar muito bem. Eu ainda vejo nas comunidades, principalmente lá no Facebook, nos grupos, o pessoal assustando as pessoas, dizendo Ah, para criar uma pasta no Linux é isso, para criar um arquivo é isso, tá? Um monte de fuleiragem lá que nem existe mais. Hoje em dia já é muito simples, tá? Quer criar uma pasta aqui, quer criar um documento aqui, quer atualizar a minha trabalho, quer suprir esse vício de ficar atualizando, também está aqui essa opção, tá bom? O sistema é bem simples, bem fácil de utilizar mesmo. Eu gostei bastante e você vai ter um resultado bem legal, principalmente se seu computador não roda ali o Windows 11 por conta do TPM ou qualquer uma dessas coisas, você vai conseguir utilizar esse projeto aqui tranquilamente. Mas acho que eu vou conseguir jogar porque eu uso o meu computador para jogar. Eu vou conseguir jogar pelo menos os jogos básicos ali, já que o meu computador não tem uma placa de vídeo, coisa do tipo? Vai. Você consegue jogar através do Proton, é só instalar a Steam no seu computador e habilitar o Proton. A mesma coisa com a Epoic Games, que é uma alternativa ali à Epic Games e várias outras plataformas também, tá? Então tem tudo isso, você pode tentar utilizar e que você vai conseguir sem nenhum tipo de problema. Esse aqui foi mais um review desse sistema operacional, tá? Eu não vou ficar testando as coisas aqui para vocês, pelo menos não agora nesse vídeo, porém, eu pretendo fazer depois um segundo vídeo já colocando ele em um computador mais forte, um computador que tem placar de vídeo, justamente para a gente testar a questão do drive e testar também a questão ali do desempenho em jogos, que vai rodar ferramentas mais pesadas e etc, tá? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse review de sistema operacional. O DIP realmente é um projeto sensacional e vale muito a pena você estar testando aí no seu computador, nem que seja em dual boot. E aí